Eu agradeço a todo mundo que atendeu o chamado, a convocação que está aqui. A gente vai iniciar hoje aqui essa reorganização em defesa de uma educação infantil que as nossas crianças têm direito, porque educação infantil é direito. E pensar nos grandes problemas que a gente enfrenta no cotidiano da escola. Hoje eu sou supervisora escolar da rede municipal de São Paulo. Eu estou na rede desde o ano 2000. Então faz 22 anos que eu trabalho e luto em defesa da escola pública. E na supervisão eu consegui entender melhor os sistemas de ensino. Porque a gente tem três sistemas de ensino. E a infância lida com três sistemas de ensino. A gente tem o público direto, a gente tem a rede parceira conveniada e a gente tem as escolas privadas. Todas elas atuando na primeira infância, com profissionais que precisam ser valorizados. Na cidade de São Paulo, a gente atende, entre bebês e crianças, todos os dias, 600 mil. 600 mil crianças são atendidas por dia aqui na cidade de São Paulo. Então é um universo. E 85% dessa demanda está na rede parceira e conveniada. que tem os salários achatados, que não tem plano de carreira, que não tem o direito a uma gestão democrática, porque não tem conselho de escola dentro desses seis. que não tem a possibilidade de fazer a formação e serviço, que é uma lei nacional, que garante esse direito e ele é sistematicamente violado. Então, a ideia de a gente estar aqui hoje é para a gente ouvir todo mundo que vai trazer as suas demandas dos seus municípios. E a gente fazer essa organização mesmo, militante, de reunião de dados e fazer esse enfrentamento. Até porque, nos municípios, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem a perseguição e a censura aos profissionais que lutam, mas é algo que a gente já enfrenta através dos sindicatos, de uma forma muito organizada. O objetivo desse encontro, dessa reunião, é a gente fortalecer a luta em defesa da educação infantil.